Último contato imediato com o Jonas Campos, direto da nossa redação, para falar de um ídolo corintiano que está abalado pelas críticas recebidas. Nossa, o Cássio ainda está chateado? Certamente, né, Michelle? Difícil digerir a goleada sofrida para o Flamengo na Neoquímica Arena. Cássio e todo o elenco corintiano, mas o futebol é rápido, é dinâmico. Amanhã tem Vasco em São Januário, o Corinthians precisando dar uma resposta. Hoje, ao portal UOL, o presidente Andrés disse que a chance do Cássio deixar o Corinthians é zero. E a gente até preparou um compilado dessa situação difícil que vive o ídolo Cássio neste momento, relembrando bons e maus momentos dele no Corinthians desde o início da trajetória desse ídolo corintiano lá em 2012. Se liga só! O segundo maior campeão da história do Corinthians, atrás apenas de Marcelinho Carioca, vive momento complicado em um time que vem passando apuros em 2020. Entre as boas atuações de sempre e algumas falhas a mais do que o habitual, Cássio chegou a ser alvo da torcida em protestos e até no lamentável episódio que ficou conhecido como emboscada no aeroporto de Guarulhos após derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. No início de outubro, com o time brigando contra o rebaixamento, o capitão deu a cara a tapa em entrevista coletiva e disse que esse não é o pior momento que já viveu dentro do clube. Bem longe, acho que o mais delicado até hoje foi, lógico, quando você não pode ajudar, que você está num momento legal, não está num momento legal, acho que quando eu perdi a minha posição lá em 2016, acho que aquele momento, jamais algum momento vai chegar perto, até porque você não vai estar em campo para poder ajudar a sua equipe. Expulso na derrota contra o Ceará, Cássio foi substituído pelo inspirado Walter diante do Atlético Paranaense na estreia vitoriosa do técnico Wagner Mancini na Arena da Baixada. E muita gente já pediu a mudança de goleiro na meta corintiana. O lateral Fagner chegou a sair em defesa de Cássio. Para mim, é um dos maiores ídolos da história do clube. Acho que o respeito com ele tem que ser muito grande. Não estou dizendo quem tem que jogar ou quem não tem que jogar. Isso aí é o treinador que decide. Mas acho que tem que se respeitar um pouquinho mais, não só o atleta, por tudo que ele já fez no clube, mas acho que o ser humano. O recém-chegado Mancini manteve Cássio como titular diante do Flamengo. E mesmo sem o goleiro ter tido culpa, veio a maior goleada sofrida pelo timão na história da Neoquímica Arena, 5x1. E após o jogo, o desabafo de quem definitivamente chegou no limite. Atualmente tem que sobrar tudo para mim. Tudo é culpa do Cássio, tudo é culpa... Uma coisa está errada, o time não está ganhando a culpa do Cássio. O time não faz gol é a culpa do Cássio. Jamais eu me acho maior que o Corinthians, jamais eu acho que eu sou intocável, jamais eu me acho melhor que alguém. Eu estou aqui para ajudar o Corinthians, eu já falei muitas vezes para você, eu sou muito grato a tudo que o Corinthians fez por mim, mas no momento que eu estiver atrapalhando o Corinthians, eu acho que é o melhor eu procurar outro lugar. Então, o Corinthians me deu tudo. Cássio já falhou feio, como na Recopa. No Campeonato Brasileiro contra a Fluminense. Contra o Guarani do Paraguai na Libertadores de 2015. E esse ano também deixou a desejar em algumas partidas. Mas a ponto de ir para o banco de reservas? A ponto de precisar buscar novos ares por uma cobrança excessiva diante de uma grande crise? Mais uma vez, a história brilhante e vitoriosa de um grande ídolo tem o final feliz ameaçado dentro de um clube brasileiro. Pois é, e quem conhece muito bem o Cássio, né? Desde 2012, Fábio Santos, apresentado hoje no Corinthians, já reencontrou o Cássio aí nos seus primeiros dias de Corinthians, nesse retorno do Fábio Santos, lateral esquerdo, e falou sobre o capitão corintiano e sobre essa situação conturbada que vive não só o Cássio, mas também o Corinthians. Olha só. Acho que é chover no molhado falar da história do Cássio. Para mim é o maior goleiro da história do clube, o jogador mais vitorioso dos últimos anos. Conforme o seu tamanho, maior é a pressão em cima de você. A gente tem que tratar isso com naturalidade. Sabe que a cobrança no Corinthians é muito grande. E da mesma forma, quando tu ganha, você é muito mais elogiado que nos outros lugares. Aqui, quando tu perde, quando tu é cobrado, tu acaba sendo mais cobrado que nos outros lugares. Isso é natural, a gente já está acostumado com esse tipo de situação. E vejo com naturalidade também esse desabafo de um cara que quer ganhar, quer vencer. Não está acostumado com esse tipo de cobrança individualizada. Até brinquei com ele. Eu falei, chegou mais um para dividir com você, mas não vamos dividir briga não. Vamos, a partir de agora, começar a ganhar para realmente levantar o astral de todo mundo dentro do clube. Que eu tenho certeza que esse é o objetivo de todos. Mas eu vejo o Cássio já pensando no próximo jogo, já motivado para o próximo jogo, tentando esquecer tudo o que passou no final de semana. E é assim que a gente não só quer ver o Cássio, como todos os jogadores já concentrados em fazer um grande jogo na quarta-feira. É isso, gente. Corinthians numa crise danada, dentro e fora de campo. Hoje até teria uma reunião para votação da aprovação ou não das contas de 2019. Reunião foi cancelada por falta de segurança. Uma reunião que seria importante até para, quem sabe, uma abertura num processo de impeachment do presidente Andrés. Seria importante também, quem sabe, para a eleição de novembro. Foi adiada por falta de segurança. Enfim, situação bastante complicada e dentro de campo nada mais simbólico. O principal ídolo do Corinthians no momento, vivendo essa situação bastante delicada, o goleiro e capitão Cássio. Michele. Verdade. A gente estava até comentando aqui. Obrigada, viu, Jonas? Boa noite para você. Eu, Garrafa, Flávio, a gente estava comentando, Garrafa mostrou aquela defesa que o Cássio faz, né, Garrafa? E toca com a outra mão, a pontinha do dedo na bola. Você vê a qualidade. Ele é um monstro, o Cássio. Ele é um monstro. Não pode cogitar esse tipo de coisa. O Marcos, que também super ídolo, já passou por momentos, que ele tomou um gol uma vez. Mas não vejo, né, Michele, assim, que o Cássio... Uma goleada. O Marcos tomou goleada. Lembra? O que não é o caso do Cássio, nesse momento. O Cássio está bem? Não, ele não está bem, assim como todo Corinthians não está bem. Então, tirar o Cássio, aí você tem que tirar o Fagner, o Gil, você tem que tirar o time inteiro. Dar um banho de sal grosso. Então, o Cássio já foi tirado uma oportunidade pelo próprio Tite. Não é o caso tirar o Cássio. Não, a jovem dele. Ele teve aí, não estava legal. Não, não é por causa disso, pelo amor de Deus. Não, não, não. Está falando lá atrás, quando foi com o Tite. Sim, ele teve esse momento. A coisa é a seguinte, o Cássio, ele está muito acima de qualquer tipo de coisa. E é pena que hoje, né, não tem ninguém. Mas o legal seria um outro time fazer uma proposta pelo Cássio. Para ele ir embora. Acho que seria legal. Ele sabe, ó, gente, tá bom, não sirva, vou embora. Até logo. Seria muito legal se isso acontecesse. O Cássio é um cara tão acima da média, que quem viaja, eu adoro ir em estádio de futebol pelo mundo, e você vê estátuas dos grandes nomes. O Corinthians deveria. Esse é um cara que poderia ter estátua lá e deveria, na porta do estádio do Corinthians. E é também a última geração de goleiros que não sabe sair jogando com o pé. Que também não faz diferença do Corinthians, porque o Corinthians tem filosofia nenhuma, muito menos de jogar com o pé. Mas realmente é um cara que merece... É uma nova geração, um novo tipo de goleiro que está surgindo. E para finalizar, o Jonas fez um passam. Esse negócio da anulação, do cancelamento da reunião de hoje, por falta de segurança, isso cheira mal. Vou tentar apagar aqui, ó. Vergonha, hein? Que vergonha, não? Aliás, o Jonas tem mais coisa para falar sobre isso, sobre essa questão da aprovação de contas, essa confusão que está acontecendo. Dá uma explicada para a gente rapidinho, Jonas. O que é isso? Não é isso, Michelle. Eu citei rapidamente, né, que hoje aconteceria na Neoquímica Arena uma reunião para a votação da aprovação de contas referente a 2019. Essa reunião foi cancelada por falta de segurança, porque foi vazado aí os conselheiros que participaram também de reuniões desde 2017. Então, esses conselheiros que participariam dessa reunião começaram a sofrer ameaças. Então, por falta de segurança, uma reunião determinante para o futuro do Corinthians, O resultado dessa reunião poderia originar, por exemplo, o início de um processo de impeachment contra o presidente Andrés. Seria determinante também para a eleição do dia 28 de novembro, com três candidatos disputando aí o cargo máximo do Corinthians. Essa reunião foi cancelada por falta de segurança, por causa aí do vazamento dos conselheiros desde 2017. Uma situação bastante turbulenta nos bastidores do Corinthians. Não é só dentro de campo. É uma crise generalizada no clube, né, Mi? Boa, Jonas. Na verdade, essa é a desculpa que o Goulart arrumou para adiar. Não teve falta de segurança nenhuma. Era uma eleição online. E o Andrés não conseguiu voto suficiente para ter as contas aprovadas. Por isso que eles anularam. Esquema, esquema. Se o Corinthians... Olha a situação. Se o Corinthians aprova as contas, o Profute cancela o empréstimo. O Corinthians vai ter que pagar, porque está cheio de irregularidade. E existem normas do Profute que o Corinthians não está aprovando. Se o clube aprova, o Corinthians perde o Profute. Se o clube... Se não aprova, o Andrés tem que ser chamado para impeachment. Então, eles arrumaram um jeitinho aí. Que confusão.